Eu vou editar Kenchi mano, se eu perder editar Kenchi ai é tipo, ai não tem o que fazer mesmo. Mano, espero isso não velho. Mano, espero isso não velho. Olha, é Blank Taco. Ainda que vai ser mais um Farmer desaparecido. O cara já ta jogando embaixo da torre já desde level 1. Toma essa linguada violenta. Cada coração tem seu próprio coração. Minha Constituição está na plataforma. Eu pedo um Entrez! Seu inimigo foi derrotou! Eu tenho sequência tiada em inimigos! Seguir Convرت em ironia está na stone. kry' Cascer dos inimigos foi derrotou! Vai derrotou! Oh, droga. Beleza, pô. Ah, esse cara é muito bom, velho. Ai, velho. Ai. Nossa. Quase, quase. Tá bom, tio. Tá bom. Tirou flash. Tá bom. Meu Deus. Não morra. Morra, não morra. É o que eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E não tem que esconder os fakers, acredita-se! Aí! Mano, na moral, vai se f*** com você! Vai se f***ing, velho! Shendão oficial, muito obrigado pelo sub! Isso é chato, feio e carrapato! Ai, droga! Bom, o mid caiu! Ah! Esse cara é um deus! Não morra até eu chegar, por favor! Porra, para as colinas! Porra, para as colinas! J, N, Esplo! Muito obrigado pelo sub! Eu prefiro saber quando a minha próxima vida se aproxima! O cara não tá me respeitando, eu não tô gostando! Ah, beleza, pô! Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Feio! Carrapado! Tenta mais umas 99 vezes! Agora, nós vamos fazer nada! A MF é rápida também, mas eu mato ela fácil, se eu pegar, se eu linguar uma vez ela não foge. O que é que eu vou fazer? Para a próxima vez eu vou fazer o seu nome. Todo o mundo me entrega e eu vou a ser. O que é que eu vou fazer? Ah! Mano! Que agonia velho! Vai ta W ai Ziggs! Na humildade do Buda! Obrigado mano! Obrigado por aí! Falou! Eu tinha o DMF mano! Ai! Tá rompendo mano! Ai que boneco chato! Sempre tem ult nessa caralha! Oh meu boneco é muito roubado velho! Que isso, mano Não Como eu gosto desse moleco, véi Caralho, o cara é bom Puta merda, o cara me escutou Correu 873 de damage em uma marca Fá que ela me caltera depois de um tempo, né? Tipo assim, bastante Pior que se meu time tivesse alguma lane tivesse ganho, a gente teria acabado Eu não tenho que desculpar a desgraça culinária Agora voltou Eu não tenho que desculpar a desgraça culinária Cara voltou Ai droga Tadinho do cara, mano Na moral mesmo Ah Esse cara aqui é o melhor do mundo Quero ver o dano Quem vocês acham que foi top dano? Ai O IZ deu mais dano que eu, véi Adizinho do TK Família, bora de next Vou jogar de TK de novo Cipar aí, mano Pra subir os pontos O que vocês acham? Tidak Tchau Tchau Tchau